A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O mais recente relatório sobre a opinião pública em Portugal relativamente à União Europeia revela que a avaliação à situação económica do país evoluiu positivamente, embora a perceção do estado da economia nacional mantenha saldo negativo. Mais de um terço pensa que a situação da economia nacional irá melhorar no próximo ano e 31% pensa que a situação económica na União Europeia também irá melhorar. Os portugueses avaliam positivamente o funcionamento da democracia nacional com cerca de 61% de avaliações favoráveis, acima da média europeia de 54%. A saúde e a segurança social são os temas que mais preocupam os portugueses. A dívida pública preocupava apenas 7% dos portugueses, média idêntica à da União Europeia. A opinião pública portuguesa continua substancialmente pró-europeia, com 59% dos portugueses com uma imagem positiva da União Europeia. Estes valores são superiores à média europeia de 42%. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.